Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Chegou aqui para mim o pedido da natura do Ciclo 3. Então eu vou dar uma pausa para abrir, para tirar o plástico e já já volto para conferir com vocês. Pessoal, então aqui minha nota fiscal, os boletos, vamos lá, tirei o plástico, pedi de cliente, essa caixa de sabonetes da linha Ecos, foram 12. Pedi de cliente, pedi de cliente uma caixa de sabonetes todo dia no aspecão, e aí eu pedi uma, duas, para pronta entrega. É, pedi de cliente também, caixa de sabonetes todo dia de flor de lis, aí eu pedi uma para pronta entrega, e comprando cinco caixas, você ganhava uma. Aí eu escolhi o aspecão, pedido de, não, esse aqui, não é de cliente não, esse aqui é para pronta entrega, é a colônia amor próprio, que está em promoção na revista. Também, para pronta entrega, uma colônia, um deopafão do essencial masculino, que eu não tinha nenhum. Um, pedi de cliente, essa colônia é do vovó, esse é o feminino, e linha dual, pronta entrega. Pedi de cliente, colônia todo dia, sem perfume, um, opa, dois. Pedi a linha nova de faces, né, maquilante para o rosto. Para pronta entrega, a máscara facial, pronta entrega. Sabonete gel, pronta entrega. Aqui, é o kit do Deo Corporal Crisca, grátis refil. Do Deo Corporal, do Homem Sagaz, grátis refil, também de pronta entrega. Pedi de cliente, meu primeiro humor. Vou pedir três caixas de lápis de escrever, do Crê pra Vê. Sacolas, cinco sacolas, troca de pontos. E linha dual, amostras. Pedir essas amostras, mais amostras de linha dual. Pedir do Luna. Veio a amostra do novo caiaque outra. Duas. Amostras do essencial. Mais amostras. Mais amostras do outra. Então, tem feminino e masculino. Pedir faces, batom. King of Red. Rosa Candy. Perfect Pink. Pedir amostras do novo hidratante. Folha de limão e graviola. Troca de pontos. Uma... Espaço Natura do Ciclo 5. Outro exemplar do Ciclo 5. Minha Natura do Ciclo 5. Pedir essas caixinhas de make do Emporio. Pra montar kits. Eu vi uma ideia bem legal. Então, eu pedi. Tá com um precinho bem bacana pra montar kits. Ela já vem montadinha. Aí, eu uso só a parte de dentro e a parte de fora. Eu uso pra outras coisas. Eu pedi três. Continuando aqui na outra caixa. Eu pedi trinta. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Eu vou conferir direitinho, gente. Mas foi em número de trinta. Pelo que eu vi aqui. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Seis, vinte e vinte e dois, vinte e nove e trinta. Certinho. 30. Pessoal, então esse foi meu pedido do ciclo 3. Provavelmente não vou fazer outro pedido, já me preparando para o ciclo 4. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até mais.